Esse é o DJ Banzin, o terror da meia-noite Dei a balada no chão, te começa a escargarla Te tira bem-sincar da minha alma Tetwo da dança, mais se espalhar no chão Teishuka, pois para a dança, mais se espalhar no chão Teishuka, pois para a dança, mais se espalhar no chão Me dá pra dança, mais se espalhar no chão Não sabia, eu vou chamar, me chamina pra f attractive Hoje em dia eu penso, entrei vou chamar, me chamina pra f attractive Big Bang, blown,合 Martini Nelson Big Bang, GRAN, 알 PRESTION sleeve You can einzure canned mail에서 SQLoke Dern식 Dern식 C nice C 들어� aplaudy Dern식 Derny 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 O DJ Panzinho